Eu tropeava nesse tempo, acompanhado pelo meu cusco de pelo vermelho e meu cavaluzanho. Levava na guaiaca 300 onças de ouro, que eram destinadas a pagar o gado que meu patrão compraria. Na nova cavalgada, já de noite, cheguei ao lugar da cochilada, e a guaiaca não mais se encontrava no lugar que tinha deixado quando fui para o gado. Fiquei desesperado. O Costinha tinha uma paixão brava por uma moça lindaz, a Sinha Talapa, filha de um tal Severo, também fazendeiro, dali pertinho, obra de cinco legas. Dessa feita, houve um rodeio na estância do pavão. A estância era na costa de dois rios, e tem muitos albardões com mato, que eram a querência da gadaria chupa. Mas, para chegar lá, havia que atravessar o Santa Fezal, cerrado. Opa, não estou te ouvindo aí. Eu não consegui nem entender as primeiras frases, porque é muita, é muita linguagem. Sim, sim. Obrigado, Rio Grande do Sul. Explica um pouco como é que é esse projeto, e tem muita poesia também, tem muita literatura de vocês, né? É, se tu achou complicado essas falas aí, tu não queira nem ver o livro original. O livro original é dez vezes mais carregado, assim, parece outro idioma, assim, de tão carregado que é o linguajar, assim. A gente teve que adaptar bastante, foi um trabalho bem legal, assim, de pegar e... Tinha coisas até que a gente tinha que decifrar para entender o que eles estavam falando ali, entender as gírias da época. Ele é um livro de 1910, assim, bem antigo. Enfim, do escritor renomado aí. Mas é aquela coisa, é a mesma coisa, né, Guilherme? De uma certa forma, se você tem obras baseadas em Shakespeare, se você tem obras baseadas em Camões, por que não decifrar, pesquisar e depurar um pouco da cultura local que a gente tem aqui no Brasil? Eu sou super favorável, cara, eu acho que um jogo desse tipo, num museu, num espaço público, é preciosíssimo para mais gente conhecer, né? Sim, exato. E daí foi todo esse trabalho da gente fazer toda essa pesquisa, fazer todo esse visual do aplicativo aí e mostrar isso para o público. Esse projeto serviu para uma porta de entrada para a gente, ele ajudou a gente também a crescer como empresa, arranjar novos projetos, arranjar novos clientes, assim. Ele não foi um projeto com foco em cunho comercial, assim, mas ele teve um retorno indireto, assim, para o nosso crescimento muito grande, assim. Qual retorno? Ah, um retorno que eu ia te falar aí, de mais visibilidade, mais clientes, mais projetos e experiência também. A gente nunca tinha desenvolvido nada em realidade aumentada, assim, oficialmente como empresa, da gente desenvolver esse projeto. Que abriu nossas portas para a gente, com algumas demandas. Enfim, e esse projeto serviu para a gente aprender algumas coisas também, de tipo, que o meio cultural, ele está bem carente de iniciativas na área digital, assim. Os produtores artísticos, assim, eles ficam fascinados com essa coisa de tecnologia com cultura, assim. Porque a tecnologia ajuda a gente a ter mais fácil, a ter um fácil acesso a isso aí, e também a comunicar com as novas gerações. Coisa que pode ter um risco de se perder, né? Os jovens não têm interesse em irem em museus, ou irem em peças de teatro, ou coisas do tipo, assim. Então, um aplicativo, assim, é bem visto. Um aplicativo que trabalha com a cultura, assim, é bem visto, assim. E acabou também possibilitando a gente a, a gente está participando de outros editais também, e criar novos projetos, assim. Tanto que daí vem o segundo projeto daí, que é o aplicativo Gramado Jornada Virtual. Tchau. Tchau.